Bom jovens, eu queria trocar uma ideia com vocês rapidinho aqui sobre essa polêmica, né? Surgiu de novo a polêmica do Xiaomi explodindo, do Xiaomi morrendo do nada e mais uma vez é um celular hiper mega custo-benefício da Xiaomi. Então nós vamos falar hoje bem rapidinho aqui a minha opinião sobre essa questão do Xiaomi Poco X6 Pro explodir e tem algumas morrendo do nada aí, né? Vamos conversar sobre isso aí. Então já desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Bom jovens, eu vou explicar um pouco aqui do meu jeito, mas eu recomendo vocês assistirem o vídeo do Imortal. Esse vídeo que está aparecendo aí, eu vou deixar ele linkado aí na descrição. É onde ele explica bem mais a fundo o que aconteceu. Parece que ele entrou em contato com a pessoa, do celular que explodiu e tal. Então é um vídeo muito interessante, coloca lá. Uma coisa que eu acho que está atrapalhando bastante, não digo que é uma coisa ruim, mas é uma coisa que veio para ajudar e está trabalhando bastante aquelas pessoas que nasceram de 7 meses, é a questão do carregamento turbo, tá? O celular da Xiaomi que carrega mais fraco, lançado ultimamente, carrega em 33 watts. E é um carregamento que nem o meu A55 tem. Meu A55 carrega em 55 watts. Ou seja, o que você quer dizer sobre isso? Bom jovens, é o seguinte, os celulares, eles têm um resfriamento muito simplório, vamos dizer assim. A não ser que seja um aparelho gamer. O aparelho gamer, ele tem toda uma carcaça, todo um design para resfriar mais fácil o processador. Por isso, dificilmente, smartphones gamer têm certificação IP67, IP68, porque eles têm entradas de ar, tá? Já esses aparelhos ao estilo bloco, que eles falam, ele não tem entrada de ar alguma. Então ele resfria apenas pela plaquinha de cobre ou alumínio que fica em cima do processador e uma pasta térmica especial que fica aqui. Ô Ciro, por que você está falando sobre isso? Porque quando as pessoas começam a jogar no smartphone, você está usando muito GPU e muito processador. Então o aparelho tende a esquentar. Quando o cara está jogando e pluga o aparelho na tomada, às vezes sem necessidade, tá? Porque o celular até 20%, ele ainda roda com os recursos no talo, tá? Depois que ele entra no modo de economia de energia, aí sim ele abaixa os recursos. Mas quando ele não entra no modo de economia de bateria, ele trabalha no talo, ele trabalha normalmente. Então isso aí não tem necessidade nenhuma de você plugar o aparelho na tomada e continuar jogando. Com esses carregamentos mais rápidos, né? 67 watts, 50 watts, até 45 watts e até 120 watts, que é o caso aqui do Xiaomi 12T Pro, do Xiaomi 14T, esses aparelhos esquentam a bateria também. Então, ah Ciro, mas a bateria não tem nada a ver com o processador. Gente, está tudo dentro da mesma caixa. Então quando ele esquenta aqui a bateria, a placa está quente também. A chance do superaquecimento geral aqui dentro é grande. Então, nas antigas não tinha problema você plugar o celular na tomada, carregar, porque os processadores eram mais fracos e também os aparelhos não tinham carregamentos tão rápidos, tá? Então, ah Ciro, mas então quer dizer que o carregamento rápido é uma coisa ruim. Não, jovens. Julgar com o celular na tomada que é uma coisa ruim. Eu não estou tentando justificar, mesmo que muitos aparelhos vêm sim com defeitos de fábrica, e geralmente aparelhos que vendem muito, os defeitos aparecem mais, tá? Então por que? É mais... Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Uma pessoa que faz 10 atividades por dia, ela corre o risco de errar menos do que uma pessoa que faz 100 atividades por dia. Então, tem que ter essa noção. Um aparelho que vai vender 1 milhão de unidades, ele tende a aparecer mais defeitos do que quem vende 1.000 unidades. Entendeu? O Poco X6 Pro foi um aparelho que vendeu bastante, assim como o Poco X3 Pro. Também vendeu demais. Então, antes de compartilhar as notícias, tá morrendo, tá indo pro saco, tá fazendo isso? Foque e pesquise a fonte. Por quê? Nós vimos o que aconteceu com o Poco X3 Pro. O Poco X3 Pro teve o servidor de atualizações fechado quase um ano antes dele cair em OS. Por causa de quê? A Xiaomi, ah, todo mundo reclamando que o celular tava morrendo, aí ninguém queria atualizar, aí ninguém queria fazer nada com o aparelho, a Xiaomi simplesmente lavou as mãos e tchau, não vou mais atualizar esse aparelho. E outra coisa também, o prego que se destaca é martelado. O Poco X6 Pro, ele é o melhor custo-benefício da Xiaomi desde o Poco X3 Pro, tá? Ele é um celular, é outro aparelho que a Xiaomi deve ter arrependido horrores de ter lançado. Porque quem tem um Poco X3 Pro não faz o menor sentido ele trocar o aparelho pelo Poco, pelo Xiaomi 14T, por exemplo, que é o mesmo aparelho, tem o mesmo processador, vai ter o mesmo desempenho. Entendeu? Bom, Joao, então essa aqui é a minha opinião. Coloca a opinião de vocês aí nos comentários. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.